Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como já expliquei no último vídeo, uma mudança de cenário Já tava ficando joado daquele último cenário Quando voltar à normalidade, à civilização, né? A gente faz um cenário mais atleticano Vai ter possibilidade de comprar uns adereços Enfim, só explicando pra vocês rapidamente E a galera deve estar se perguntando Por que Fernando Diniz tá na capa? Fernando Diniz que teve uma passagem trágica pelo Atlético Virou quase pessoa não grata na Arena da Baixada Decisões completamente estapafúrdeas E um time com muito potencial Que acabou mostrando esse potencial logo depois da sua saída Ganhando títulos em sequência Então o torcedor atleticano, até escutar o nome do Fernando Diniz Já dá uma, eita, não tô passando bem Porque realmente a passagem do treinador Sua primeira passagem por um grande clube no futebol brasileiro Não deixou nenhuma saudade Mas o que a gente vai falar sobre o Fernando Diniz? Fernando Diniz que veio no São Paulo Entre bons jogos e jogos não tão bons Fernando Diniz consolidou Daniel Alves Como um armador pro São Paulo Ele tinha muitas opções na lateral direita Com o Juan Franco, Igor Vinícius Que é um bom jogador No meio-campo também tinha o Igor Gomes ali Mas ele encontrou um espacinho pro Daniel Alves Ser o verdadeiro protagonista do São Paulo Mais à frente O Daniel Alves que já vinha fazendo Esse papel mais avançado nos seus últimos clubes Tanto na Juventus quanto no Paris Saint-Germain E então não teve muito trabalho Pra adaptar o jogador com mais títulos na história do futebol Naquele setor Então esse ensinamento de botar o Daniel Alves No meio-campo Eu acho que o Atlético pode usar Pra aproveitar um jogador de muita técnica Um jogador de nível mundial Um jogador que já conquistou muita coisa junto Com o próprio Daniel Alves Que é o Adriano O Adriano chegou no Atlético Sofreu com lesão Tinha muita gente no canal aqui que cornetava muito O Adriano, o que ele tá fazendo? Salário alto, não tá jogando Mas nessa reta final Antes de parar tudo O Adriano deixou uma boa impressão Na lateral direita Eu sei que a calça do Atlético é a mais curta do São Paulo O que eu falo com isso? Se tirar o Adriano da lateral direita Vai ter uma situação na lateral direita Porque o Kelvin ainda não se consolidou Você tem o Jonathan ali Que também entrega mais do que ajuda Entrega negativamente Então você vai ter uma situação na lateral direita Você tem uma situação na lateral esquerda também Que o Azevedo não vem desempenhando Um futebol tão legal Como vinha desempenhando No último ano Mas eu acho que realmente Hoje a situação do Adriano No meio campo Ajudaria mais Por quê? Porque eu acho que o meio campo É um setor mais importante Que as laterais pro Atlético Hoje o Atlético Pode apelar pra dois jovens Pode botar Kelvin Abner Kelvin Reginaldo Que fez uma grande copinha Acho que é pra ser levado em consideração No início de ano Do Reginaldo Então até improvisar Com três zagueiros Quem sabe E no meio campo Hoje existe uma situação muito grande De falta de criatividade No jogo do Atlético O Atlético Até tem um estilo de jogo ofensivo O Atlético tem jogadores De características legais Mas falta um cara que dita o ritmo Um cara que controla o jogo Um cara que pensa mais o jogo Porque você tem na frente do Wellington Cittadini e o Elick São dois jogadores Muita força física Dois jogadores Muita entrada na área Dois jogadores Muita transição Dois jogadores Muita pressão Mas se eles são muito semelhantes Isso acaba atrapalhando O funcionamento Do meio campo do Atlético Então se você empurrar O Adriano Pra ser um verdadeiro amador Ali ao lado Do Cittadini Você vai ter um cara Mais técnico Um cara que consiga Abrir os espaços do campo Pra entrada Do próprio Cittadini Pra achar Um visual em condição De finalizar Pra achar Um micão Mais espetado Carlos Eduardo Porque o Atlético Já finalizou mais de 100 vezes Só o time principal Em 2020 Mas a questão é Como foram essas finalizações Muitas dessas finalizações Nem chegaram no gol E isso é uma estatística Pra ficar Muito preocupado Porque são finalizações Mascadas Finalizações travadas Finalizações Sem o real perigo De gol Porque as condições De jogo Não permitem isso A criatividade Do meio campo A criatividade do time É muito afetada Com a saída Do Bruno Guimarães Então vejo o Adriano Um cara com uma batida Muito boa Na bola Um cara com um passe Muito bom Um cara com uma visão De jogo Muito legal Um cara que pode Trazer o lateral direito Ou lateral esquerdo Pro jogo Em todos os momentos Com passes Longos Passes Enfiando mesmo Trazendo os laterais Pra ocupar Essa parte De fundo O Dorival Teria que repensar O jogo Porque ele gosta Dos laterais Por dentro Mas vejo Tirando o Adriano Márcio Azevedo Kelvin Adner e Kelvin Dos laterais De espeto Então você jogando Os laterais Pro fundo Trazendo os meios Pra dentro Com essa organização Do Adriano Você tem mais opções De diálogo No sistema ofensivo Então não sei Se é uma solução O Atlético Precisa testar O próprio Dorival Júnior Que falou Muito repetição Nas coletivas Que ele deu Antes da parada Pelo coronavírus Mas acho Que o Fernando Diniz Fez algo no São Paulo Que o Dorival Pode sim Se espelhar No Atlético Porque eu vou pegar E mostrar o protagonismo Do Daniel Alves Pra vocês E tenho convicção Que o Adriano Pode fazer esse papel É o primeiro Em desarme É o primeiro Em passe É o primeiro Com a bola no pé Em tempo de posse de bola É o segundo Em assistência Pra finalização É o segundo Em cruzamentos certos Segundo Em cruzamentos Errados Segundo Em falta Sofira Segundo Em viradas De jogo Ou seja Na grande maioria Das estatísticas Se ele está Em primeiro Ou em segundo Ah Quer comparar O Daniel Alves Com o Adriano Eu acho Que são dois jogadores De muita qualidade São dois jogadores Que entregam Muita técnica E se você pegar No Sevilla Lá de trás Lá de trás Mesmo Mais vezes O Adriano Jogou no meio campo Do que o próprio Daniel Alves Então é algo Pra realmente Ser pensado Nesse momento De parada São reflexões Sei que o Dorival Tá pensando Alternativas Pra transformar O time do Atlético Em um time mais forte E tenho certeza Que essa alternativa Do Adriano No meio É algo Que o Dorival Tá coitando E eu testaria Professor Se você estiver Vendo o vídeo Se você estiver Me ouvindo Bota o Adriano Um joguinho Ali no meu campo Vê o que é que dá Beleza? Me despedindo E mais um vídeo Com o famoso Bordão Talvez eu não sei Talvez você já tenha sido Tamo junto É nóis